O imposto sobre a taxa do lixo em Goiânia é cada vez mais real. Em entrevista, o prefeito Rogério Cruz disse que a decisão de criar tarifa já está tomada, indo na contramão da posição da Ordem dos Advogados de Goiás. A entidade alertou o líder do Executivo Municipal sobre a existência da lei federal do marco do saneamento básico, que não obriga o recolhimento do imposto aqui em Goiânia. Rogério Cruz afirma que a prefeitura precisa da injeção de mais dinheiro para implantar projetos de mobilidade relacionados ao lixo e ao saneamento. A proposta do passo municipal é realizar a cobrança anualmente, de forma isolada ou em conjunto com o IPTU. 32017720, o que você acha disso, hein? Quero a sua opinião.